Eu queria Mas me perco nas palavras só em tentar Palavras são pequenas pra te descrever Como impressionar Um Deus que fez o céu, a terra e também o mar Então olhe bem aqui E inclina os seus ouvidos para me ouvir Essa canção eu escrevi só pra te elogiar E te dizer assim Lindo, pra mim não há ninguém mais lindo que o meu Deus É linda a tua presença, lindo é o nome teu É lindo te imaginar sorrindo enquanto eu te chamo de lindo É linda a tua glória, linda é a tua voz Foi lindo o que fez naquela cruz por mim Toda essa gente que está aqui Também te ama e te acha o mais lindo sim Lindo, pra mim não há ninguém se falaram Com impressionar Um Deus que fez o céu, a terra e também o mar Então olhe bem aqui e inclina os seus ouvidos para me ouvir Essa canção eu escrevi só pra te elogiar e te dizer assim Lindo, pra mim não há ninguém mais lindo que o meu Deus É linda a tua presença, linda é o nome teu É lindo te imaginar sorrindo enquanto eu te chamo de lindo É linda a tua glória, é linda a tua voz Foi lindo o que fez naquela cruz por mim Toda essa gente que está aqui Também te ama e te acha o mais lindo sim Linda, é linda a tua glória, linda é tua voz Foi lindo o que fez na cruz por mim Toda essa gente que está aqui Também te ama e te acha o mais lindo sim Lindo Tchau Amém